Estamos aqui inaugurando o AMA Especialidades de Itaquera. A gente está deixando a unidade básica lá de Itaquera no centro e a AMA que estava lá veio para cá. Eu me sinto extremamente contemplada com isso e muito feliz. Muito obrigada, prefeito. Obrigado. Sandra Sadeu, queria te agradecer por toda a sua participação. Você é médica, estou na área da saúde, tem uma atuação bastante forte e a gente queria compartilhar. Você falou que está muito feliz, eu também estou em toda a população, a gente conversou aqui com algumas pessoas. São 11 especialidades, mas eu queria dar um destaque especial. Não é só abrir esse prédio bonito, esse prédio que ficou maravilhoso aqui da AMA Itaquera. São os equipamentos da mais alta qualidade. E a equipe do Santa Marcelina, uma equipe que tem compromisso de bom atendimento, que atende as pessoas com sorriso, que tem amor pelo que faz. Isso faz toda a diferença. Então, muito obrigado, Sandra, por todo o seu apoio. Mais uma conquista AMA Especialidades Itaquera. Amém.